Segura estou de que Jesus me ajudará e lá dos céus de força e fé me proverai Se a ele eu servir e a sua lei cumprir bem certo estou de que Jesus me ajudará Segura estou de que Jesus me ajudará e lá dos céus de força e fé me proverai Se a ele eu servir e a sua lei cumprir bem certo estou de que Jesus me ajudará Não deixará a minha fé se abalar Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar Com o afeto guardarei a doutrina do meu rei